E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo belezinha? Aqui quem tá falando é o Fábio. Eu estou aqui mais uma vez no Corinthians, mais precisamente no Memorial. Um evento aqui referente ao título de 54, né? O quarto centenário. E eu vou mostrar pra vocês aqui antes os troféus das minas, tá bom? Vamos começar por essa parte aqui, que atualizou, né? Era só três. E agora são quatro libertadores aqui. O último troféu de campeão paulista. Em homenagem ao Rei Pelé, a coroa do rei aí, né? A Copa Paulista Feminina, porque o ano passado não se classificou para a fase semifinal. É um lindo troféu também. É um campeonato aí com times do interior, né? E aqueles que não se classificaram no campeonato paulista. Aqui o nosso tri. 19, 20 e 21. Três vezes campeão paulista seguido. Não esquece, hein? Em todos os motivos, ó. Respeita as minas, beleza? Respeito a todas as mulheres. Aqui as taças de campeão nacional, né? Brasileiro. Supercopa do Brasil. O que mais temos aqui, como vocês podem ver, é troféus, né? Aí, ó. Pra vocês darem uma olhada. Aí, ó. Campeão brasileiro. 22 e 23. Uma bela de uma medalha ali, ó. Que linda, né? Brasileirão 2021. Ali o Sub-20. Brasileirão Sub... Desculpa. Sub-16. Em 2021. É uma miniatura desse, né? Que legal. As brabinhas, né? Porque elas ali, ó. As anote ali, ó. Elas são as brabas. E nós temos também as brabinhas. Que é as meninas da categoria de base. Campeão brasileiro 2020. Aqui. 2018. Mais dois troféus. Temos cinco. E aqui, a braçadeira da final, ó. Ó lá. Nossa querida Grazi. Nossa supercrack, cara Grazi. Ô Grazi. Obrigado, viu? Que você fez pelo Corinthians. Não tem como agradecer, porque... Foi muita coisa. Você mudou o nosso patamar. Obrigado. Olha aí. O troféu da... Supercopa Feminina. O primeiro é nosso. Dá uma olhada aí. Taça CBF Supercopa do Brasil. 2022. E claro... Repetimos a dose. Aí fizeram um troféu novo. Mais bonito, olha. Dá uma olhada. 2023. Nós também levantamos, né? Essa aqui foi contra o Grêmio. E essa aqui contra o Flamengo. Olha aí, ó. Taça CBF Supercopa do Brasil. Campeãs. Aqui um memorial. Com fotos. Ó a nossa linda Grazi aí. Né, Grazi? Obrigado, hein? Eternamente obrigado. Vou tentar mostrar mais aberto. Que eu acho que fica melhor. Foto das nossas conquistas. Ó a mamãe ali, ó. Olha ela aí. Que linda. É uma mais linda do que a outra. Maravilhosas. Obrigado. Essa aqui também fez diferença, viu? Roseli? Ô, Roseli. Sem palavras o que você fez. E olha que legal, ó. Nesse mural aqui. Onde tem o símbolo. Tem um autógrafo. De diversos jogadores. Olha aí. Campele. Campele. Gabi. Giovana Campiolo. Diane. Grazi. Victoria. Marisa. Jaqueline. Ó, e o chefão aí. O Arthur Elias. Patti. Cate. Fortilho. Uma das que eu mais gosto. Marcelo Rosseto. Ali deve ser categoria. Deve ser os... Os... Como é o nome? Membros da... Da... Comissão técnica, né? É isso mesmo. Ó, Bruna aí. Bruna Costa. Tijara Fortes. Eduardo. Tiem. Luigia. Luiz Guilherme. Mano. Respeita elas, hein, ó. Um vídeo especial pra vocês aqui do canal do Bianco. Olha aí, ó. Vamos ver as Libertadores. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro Libertadores. Tá bom pra você? Esse é o futebol feminino do Coringão, ó. Ó. Quatro Libertadores. Quatro Libertadores. Lindo, né? Então, isso aqui é o espaço reservado pra elas, ó. Conhecerem aí os troféus. Quem quiser vir conhecer. É só vir aqui no Corinthians. Visitar aqui o memorial. Tem um espaço reservado pra elas. E, ó. Tá crescendo, viu? Cada dia que a gente vem aqui, ó. As taças vão vindo pra cá. Daqui a pouco vão ter que fazer um memorial inteiro só pra elas. Aí o símbolo do Coringão aí, ó. Lindo, né? É isso aí. Pra mostrar pra vocês, então, de forma resumida aí. O memorial. Espero que vocês gostem. E a gente vai se falando aí até o próximo vídeo, tá bom? Se tiver mais alguma novidade aqui das minas, eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de compartilhar. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal. E, ó. Ative o sininho. É muito importante pra vocês receberem novos vídeos. Beleza? É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.